E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai jogar um pouquinho de Zelda Breath of the Wild. Ó que legal! Super jogo da Nintendo mais um que eu tô trazendo aqui no canal pra mostrar pra vocês que também não tem em português e também não está dublado porque de novo, né, o Brasil não é muito o foco da Nintendo, apesar de agora ela tá chegando um pouco com os consoles e com os jogos. Mas eu tô aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês e se vocês já estão aqui no canal há um bom tempo e também tem acompanhado um pouco o mercado de jogos, né, vocês vão ver que esse jogo é muito parecido com o Genshin Impact, mas que na verdade, esse jogo foi lançado há alguns anos, tá, o Genshin Impact parece que teve uma grande inspiração no Zelda. Muita gente fala que é tipo uma cópia descarada, mas é bem uma inspiração, eu acho, porque tipo assim, pra mim pelo menos o Genshin Impact roda 60 frames e tem todos os conteúdos traduzidos pra português, né, até os caras se importaram mais com o Brasil do que esse próprio estúdio do Zelda Breath of the Wild. Mas, enfim, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dar uma explorada aqui nas coisas, eu vou mostrar pra vocês um pouco do gráfico do jogo, que é bonito até, não é tão bonito quanto o do Super Mario que a gente jogou ontem, mas ele é interessante. Muito do jogo é esse esquema de andar pra caramba, mas a gente também pode voar se a gente subir nessa torre aqui, por exemplo. Vamos ver se eu consigo subir direto, eu acho que eu preciso escalar, hein. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, e aqui também tem aquele esquema de estamina do Genshin Impact, hein, pessoal. Por isso que o Genshin Impact foi tão criticado, dizendo que tipo, putz, foi uma cópia o jogo. Mas porque a maioria dos elementos que o Zelda tem, né, o Breath of the Wild, também tem no Genshin Impact. Então, por isso que teve toda essa treta entre os jogos, né. Mas, fora isso, pessoal, tem outro jogo do Zelda também, que é um, tipo um remake dos jogos antigos, que eu queria trazer no canal, mas eu preciso comprar pra Nintendo Switch. Vamos ver, vamos ver o que que dá. Bom, pessoal, depois de 10 anos e meio, eu consegui chegar aqui no topo e a gente vai ver essa vista linda do jogo, cara. Olha isso. Ai, não cai não. Olha esse pôr do sol, cara. Não sei nem se é um pôr do sol, né. É, mais ou menos, o sol tá bem ali, ó. Acho que eu posso até mirar aqui. Ah, e pra mirar, pessoal, eu posso fazer isso aqui, ó. Lembrando que o Joy-Con tem acelerômetro, então eu posso guiar pra onde eu quero mirar, o que é uma beleza, cara. Eu gosto pra caramba dessa função. Mas, deixa eu voltar aqui com o meu controle. Essa aqui é a vista do mundo, pessoal. Tem bastante coisa. Inclusive, aquela parte ali toda infectada lá na frente, ó. Que dá pra gente ver um pouquinho. Que eu ainda não cheguei a explorar. Eu joguei super pouco desse jogo, tá, pessoal? Ele não conseguiu me prender igual o Genshin Impact conseguiu. Mas é um jogo bem divertido também. Eu vou ver se a gente consegue voar daqui, cara. E aí, tiozão? Eu não lembro se é aqui. Eu não lembro os controles. Ai, pessoal. Acho que eu vou morrer, hein. Não! Bom, pessoal. Como eu morri, o esquema vai ser a gente batalhar um pouco com outros inimigos aqui, né? Eu achava que eu tinha um planador já, cara. Eu tinha um planador. Que é igualzinho. O Genshin Impact copiou igualzinho, cara. Teve inspiração, né? Vamos lá. Vamos batalhar. Chega aí, tiozão. Não, não pega isso, não. Eu não sei esquivar. Opa! Boa! O meu... Minha arma tava com um dano muito grande. Eu preciso achar uma outra arma, pra falar a verdade. Ó, tem uma comida aqui, hein. Opa! Dá pra gente abrir o nosso inventário aqui, que tem bastante coisa. E você pode ver que tem as categorias lá em cima, ó. Tem key items, comida, materiais, armadura, que provavelmente tem algumas melhores das que eu tô usando, hein. Como que eu sei que eu tô usando? Ah, não. É, não sei. A gente tem escudos, arco e flecha e armas. Inclusive, a gente tem uma melhorzinha aqui, ó. Vou usar essa aqui. Equipar. Beleza. Aqui também no menu, a gente tem o log de aventura, né. Onde tem as nossas missões e tudo mais. Que era falar com aquele cara lá de cima. A gente também tem o sistema, que é algumas das configurações e tudo mais. Inclusive, acesso às DLCs e por aí vai. Mas, o que a gente vai fazer é voltar. Vamos ver se a gente acha outro inimigo pra batalhar. O vídeo não vai ser muito longo, tá, pessoal? Porque o jogo é basicamente isso. Você sai pra explorar, mata inimigo, completa missão. Então, ele é bem repetitivo. Não sei se é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo usar o... Opa! Consegui, hein. Opa! Só mais um? Não dá mais. Não! Aqui, atrás! Atrás! Boa! Cadê? Onde é que ele tá? Esse carinha é forte, hein. E essa arma é super devagar. Eu não gosto de arma devagar, cara. Tô morrendo da hora aqui, já. Boa! Sai! Corre! Ah, eu posso fazer isso mesmo. Não! Joguei no lugar errado. Por que aquele cara ali não tá morrendo? Ele é super forte assim mesmo? Caraca, velho. Vou pegar as armas tudo aqui. Sério, minha frente. Tem flecha. Vamos ver se eu consigo. Não! Errei. Olha só quanta gente, velho. Não! Eu acho que ele era muito forte. É. Não tem indicação de nível nos inimigos também. Eu não consigo ter essa... Essa indicação visual, sabe? Eu não sei se ele é mais forte que eu. Eu só tô vendo que ele não tá levando dano por algum motivo. O que é um saquinho. Mas assim... Eu falo do Genshin Impact, pessoal, porque é um jogo que eu gosto. Então, em comparação com o Zelda, eu consegui gastar mais meu tempo no Zelda. Eu achei mais interessante. Mas isso é só questão de... De gosto, sabe? Joga! Não! Era ali! Boa! Mas aquele carinha ali ainda não consegui, velho. Não! Sai da minha frente! Ó, parece que ele não leva dano, cara. Opa! Da hora esse tato, hein? Ou o dano que ele leva é super... Olha isso! Uh! Da hora! Esse aqui é forte, hein? Selecionar. Tá aqui, ó. E aí, tiozão? Vem agora! Oh! Aí sim, hein? Da hora! Vamos pegar tudo que a gente tem que pegar aqui. Que eu nem sei pra que que serve, mas a gente pega. Aí a gente tenta acertar o carinha ali, ó. Acertei, mas não foi muito bem também, não. Vou pegar mais umas flechas aqui. E aí, amigão? Tem um olho aqui, cara? O que que é isso? Bom, a gente tem uma asa. E um olho. Tudo bem. Não sei a necessidade, mas tá aí, né? Boa! Consegui! A gente conseguiu um pouco do baú aqui. Deixa eu pegar tudo que tem aqui também. O esquema de usar a explosão foi muito bom, hein? Eita, eu não posso mais pegar o arco. Mas os meus arcos também não são bons. Aquele, pelo menos. Deixa eu ver. Esse aqui é o que eu tô usando. É o melhor, né? É. Caraca, não tem muita coisa interessante. Bom, deixa eu voltar. Dar um back aqui. Vamos ver o que que ele tem aqui pra gente. Vamos ver se é alguma coisa interessante. Abrir. Flash de fogo. Só isso. Ah, tá bom. Vamos ver se a gente acha um último inimigo, pessoal. E aí a gente fecha o vídeo por aqui. Bom, pessoal. Achei alguém aqui, hein? O que que é isso, cara? Meu Deus! Ah, ele era super fraco, cara. Que cabuloso. Ele era tipo um esqueleto do Minecraft. Minecraft. Eita, baixou coisa ali do Brawlhalla, hein? Ah, ele baixou updates. É legal ter um pouco dos updates ali. O que que é aquilo, cara? Meu Deus! Desnecessário. Só que super boa a flecha também. Caraca. Da hora, pessoal. Não tava esperando isso aqui, não. Bom, vamos voltar pra busca aqui. Ah, não. Não precisa voltar, não. Acho que eu já achei, hein? Se bem que isso aqui... Tá com cara de missão. E aí, amigão? Falar. Tá... Blá, 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 blá. Vamos ver se ele vai me dar alguma coisa. Ele tá falando de comida. Comida é bom pra ajudar a nossa vida. A gente pode cozinhar igualzinho no Genshin Impact, cara. Que no caso, né? O Genshin Impact copiou. Ou se inspirou do... No Zelda. E por aí vai. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Dá pra examinar esse documento aqui. Documento do Word. Beleza. Legal. Não me interessa. Parar de ler. E não tem nenhum inimigo aqui, cara. Queria batalhar um pouquinho. Testar a arma que a gente tem. E eu acho que a gente já tá bem perto do fim do mapa. Bom, pessoal. Acho que dá pra fechar por aqui. O jogo é mais do mesmo. Olha só. Estrela cadente. Faça um pedido, pessoal. Onde que ela caiu? Será que eu posso pegar? Parece que ela caiu lá, hein? Vamos ver, pessoal. Pera aí. É, pessoal. Tudo indica que não tá muito liberado pra mim ainda não. Mas eu acho que vou fechar por aqui, pessoal. Foi um vídeo curto. Era só pra mostrar um pouco o jogo. Não é um jogo que eu gosto muito de jogar. Não foi um jogo que me, tipo... Me fez querer jogar mais. Eu acho mais legal os jogos antigos do Zelda, sabe? Onde você tem aquela visão 2D de cima e por aí vai. Inclusive, eu quero comprar um novo. Vamos ver se eu acho uma promoção qualquer dia desse, né? Jogos de Nintendo são super caros aqui no Brasil também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E também, se vocês quiserem ajudar a apoiar o canal, por favor, se inscrevam e compartilhem o vídeo que ajuda pra caramba. E é isso. Um grande abraço. Até mais. Vou até pular aqui, ó. Falou! Até mais, pessoal. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho